O dia nasceu assim, bonito e alegre. Bastaram alguns acontecimentos, a beleza sumiu, a alegria se foi, apolsou-se de mim o tédio. Foi tudo tão rápido, foi um estado de mãos, a vida perdeu o brilho, a natureza o encanto, eu fiquei assim, sem nenhuma ação. O caminho segue, é preciso remar, seguir de qualquer forma, caindo e se levantando, enfrentando as correntezas, sem se desanimar. Mas se a vida lhe der uma rasteira, procure um ombro amigo, fale das suas dores, abra seu coração. Se não encontrar ninguém, apele a Jesus Cristo. Autor Luiz Carlos Marques Cardoso, Sertão da Bahia, nosso muito obrigado. Autor Luiz Carlos Marques Cardoso, Sertão da Bahia, nosso muito obrigado.